Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos destaques do UFC Las Vegas que aconteceu no último fim de semana. Pra quem não viu, entre outras coisas, o evento foi marcado pela estreia do peso leve inglês Perry Pimblech. Aos 26 anos, o lutador nascido em Liverpool, em Inglaterra, teve sua estreia na maior organização de MMA do planeta rodeada de expectativa. Isso porque diante de Luigi Vendramini, já pelo card principal logo em sua primeira apresentação no octógono, o Perry mostrou que chega pra fazer barulho. Depois de passar um leve sufoco no início da luta, o inglês se recuperou e com uma sequência arrasadora na trocação em pé, acabou demolindo o Vendramini e garantindo a vitória por nocaute aos 4 minutos e 25 segundos do primeiro round. O menino já chegou com o pé na porta e com o discurso afiado. Pra quem nunca ouviu falar no nome de Perry Pimblech, essa é uma história bem interessante. O cara já foi procurado pelo UFC por duas vezes e por duas vezes ele recusou fechar com a maior organização de MMA do planeta. É isso mesmo que vocês entenderam. A primeira vez que o UFC foi atrás desse garoto foi lá em 2016. Ele ainda era um peso pena e ele admitiu que naquela época ele não aceitou fechar com a organização, com o teammate, porque ele ainda era muito antiprofissional, ele ainda não estava muito maduro e ainda não levava a carreira muito a sério. E a segunda vez que o UFC tentou contratar o Perry foi em 2018. E ele tinha acabado de estrear na categoria dos leves, ele ainda estava se adaptando a essa divisão e por isso ele também não aceitou. Resumindo, por duas vezes ele recusou fechar com o UFC porque ele ainda não tinha sentido pronto. E agora 100% ele fechou com a organização e assim como ele mostrou na sua estreia, ele parece estar realmente preparado pra lutar em alto nível. Com um cartel de 17 vitórias e 3 derrotas, Perry Deberry Pimblett é um cara versátil. Ele acumula 4 vitórias via decisão dos juízes, 7 por finalização e 6 por nocaute. O inglês fez seu nome no cenário europeu e é um dos maiores nomes já vindos do Cage Warriors, onde ele foi campeão peso pena e disputou o cinturão do peso leve. A personalidade empolgante, as apresentações expressivas e principalmente as comemorações, a lá José Aldo, muitas vezes pulando a grade, pulando pra galera pra comemorar com a torcida, contribuíram pra que o Pérez chegasse ao UFC com esse status de potencial astro da organização. E pra quem já acha que é exagero tratar esse cara como potencial astro, é sempre bom lembrar que a gente tá falando também de números. É claro, o primeiro passo do trabalho tem que ser feito dentro do octógono. Ele tem que continuar vencendo pra continuar convencendo a organização e os fãs também, que vale acreditar nele como futuro campeão ou potencial astro da organização. Mas falando em números, tem muita coisa por trás desse garoto que torna esse cara um prato cheio pra UFC trabalhar junto ao mercado europeu. Isso porque o cara só tem uma luta no UFC, mas já arrebatou números assustadores. Primeiro que ele já conseguiu turbinar sua conta no Instagram. O Pérez com uma luta no UFC não só passou com o patriota Leon Edwards, como já tem o dobro do número de seguidores que o britânico no Instagram, com quase meio milhão de seguidores. A entrevista pós-luta de Pérez no canal oficial do UFC no YouTube acumula quase 900 mil visualizações. Só a nível de comparação, a entrevista pós-luta de Derek Bronson, que venceu a luta principal do UFC Las Vegas, não passou de 210 mil views. Quer mais? O vídeo de apresentação lançado pelo UFC com algumas vitórias da carreira de Pérez no Cage Warriors, publicado dias antes de sua estreia no octógono, já tá perto de bater 2 milhões de views. Mais do que cair nas graças do público e fazer um bom trabalho, arrebatando uma legião de fãs na internet, o Pérez sabe fazer também seu trabalho muito bem dentro do octógono. E o principal, ele é um cara muito bem articulado, dá boas entrevistas, tem boa personalidade e tem frases de efeito. Depois da vitória contra Vendramini, na estreia, Pimblet disse o seguinte na coletiva de imprensa, abre aspas, Eu mostrei a todo mundo que sou capaz de superar a adversidade porque ele me acertou também. Eu preciso parar de deixar as pessoas socarem a minha cara. Eu quero dar um show sempre, então por isso eu baixo a guarda e deixo o couro comer. Eu gosto de lutar, então me deixo ser acertado às vezes, mas isso é estúpido porque pode dar errado. Mas não deu e esse é o meu destino. Eu sou o novo garoto do pedaço. As pessoas pensam que eu sou um grappler e eu acabo de calar a boca de todo mundo. Eu posso trocar porrada, eu posso fazer luta agarrada, eu posso lutar wrestling, eu tenho personalidade e eu tenho visual. O novo rei tá aqui, fecha aspas. Bom lutador, versátil, popular na internet e de discurso afiado. Pelle de Bery Pimblet é sim o potencial astro do UFC, potencial máquina de fazer dinheiro de Dana White. É claro, se continuar vencendo dentro do octógono. Mas diante de tudo que tem mostrado na sua carreira e depois dessa estreia emocionante, eu acho que dá pra entender um pouco porque o UFC não desistiu desse garoto, nem depois de duas recusas. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da estreia de De Bery dentro do octógono do Ultimate? Será que dá pra tratar de fato como potencial astro? Ou vocês acham que mais uma vez estamos diante de uma promessa furada? Comenta aí!